Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para a gente fazer a análise, na verdade um acompanhamento da USIMINAS, da Operação de Siderurgia, Mineração e Soluções, aço trabalhado ali, a siderurgia praticamente completamente, mercado interno, mineração, maioria mercado externo. No trimestre passado a gente teve toda a colocação da tese, incluindo mais cor sobre as áreas de atuação da operação, então acho que vale a pena voltar no vídeo passado, não vou ficar acompanhando cada pedacinho daquilo, porque senão vou ficar me descrevendo, aqui a mesma situação de novo, todo vídeo vai ficar maçante. Ficou um vídeo mais longo. Aqui mais um acompanhamento bem casado com o que foi dito, Ergo, Então, por conseguinte, é muito importante assistir o vídeo anterior, que está aqui embaixo, segundo trimestre de 2022, na descrição desse vídeo aqui. Apenas para aprendizado, um parênteses, um ponto que eu sempre cito quando falando de mineração, se mostra aqui empiricamente, então acho que é um bom exemplo aqui para a gente dar justamente, para me fazer entender melhor. Na tela a gente vê a abertura da parte de mineração, da operação, ou seja, extração de minério de ferro do solo. A gente vê que o volume está muito próximo entre os períodos, 6% de queda ali. A queda da receita líquida é de 23%, em grande parte causada pela redução do preço do minério de ferro. E o custo estável, que mostra o que é dito no canal consistentemente várias vezes, que é o que? No curto prazo, a gente não tem a mudança de custo da operação de mineração, os salários são os mesmos, o maquinário já está comprado, e diluindo o custo à medida que passa o tempo, a operação do maquinário não é algo que oscila muito o custo. Então a gente tem ali aquela linha de custo reta, basicamente o custo no curto prazo fixo, e o que muda o meu ganho, a minha margem, é justamente a evolução do preço do minério de ferro, que é justamente o que reduz consideravelmente a receita líquida. De modo a mostrar justamente aquilo, o porquê que é tão correlacionado o preço do minério de ferro com o preço dos ativos. Porque grande parte, quando a mineração faz parte de um pedaço considerável da empresa, a operação da empresa corresponde, ele é um grande pedaço gerado por mineração, você tem justamente essa situação de custo fixo, custo de operação fixo, basicamente no curto prazo, e aí o ganho, a minha margem, depende justamente da oscilação do bem que eu vendo, que nesse caso aqui é minério de ferro. Então acho que fica aí bem claro por essa imagem. Isso dito, a gente passa para o do Dildings, que mostra a operação bem positiva, bem positiva, mostra a operação com um período bem pressionado, não bem positiva, estou pensando na log. Receita líquida com uma queda de 1%, quarter on quarter versus o trimestre anterior, uma queda de 7% versus o mesmo período do ano passado, então a Receita não teve propriamente uma queda muito forte. O EBITDA em compensação está ajustado com uma queda de 57% versus o período anterior, 71% versus o mesmo período do ano passado, uma base do ano passado mais forte. A margem vai a 10% versus 23% do segundo trimestre de 2022, e 32% do mesmo período do ano passado. Seguindo o comentado na análise passada, sobre haver mais espaço para a continuidade da queda de margem. Então assim, nada mais do que o esperado baseado no que a gente tinha visto. A abertura do EBITDA por área na tela, dá uma noção da participação e andamento de cada um, e mostra uma queda generalizada nas margens das operações aqui da USIMINAS. Lucro líquido aí com uma queda forte também, 43% versus o período anterior, 67% versus o mesmo período do ano passado, natural com relação ao período do ano passado, tendo uma forte base de comparação, mas de qualquer forma não deixa de ser negativo esse movimento. A alavancagem continua bem tranquila, em 0,14 vezes deve ter aumento com a continuidade de investimento mais forte, dá o fluxo de caixa negativo no trimestre por demanda de CAPEX, de CAPEX, investimento em maquinária e por aí vai, e capital de giro demanda do capital usado para rodar as operações. Isso dito, eu vejo a operação como bem positiva, e eu vou explicar, mas levando em conta a conjuntura explicada a fundo na análise passada, que continua com a derivada negativa, continua numa trajetória de piora, mas que é basicamente composta por paralisação do autofono 3, crescimento global, que deve ter arrefecimento, cadeia de suprimento, que é mais uma questão, política populista, que deve ter um efeito negativo no longo prazo, margem errática, que ainda parece ter a CD, que foi o que a gente comentou no trimestre passado, que agora mostra que faz sentido, eu tenho interesse na operação, porém, em um preço consideravelmente menor. Eu acho que a operação está bem estruturada para longo prazo, redução de alavancagem, aproveitou o bom momento para lidar com a melhoria da estrutura de capital, e porém, porém, entretanto, todavia, ainda acho que o preço está muito, consideravelmente, vai muito forçar, mas consideravelmente distante do que me deixaria tranquilo para investir aqui, especialmente tendo em vista, como a gente pode ver na tela, que o preço desde o segundo trimestre de 2022 não acompanhou a piora considerável no operacional financeiro, especialmente se a gente pensar EBITDA ajustado e lucro, e que a gente teve mais um desabamento no preço do minério recentemente, que não afeta esse resultado, mas vai afetar os futuros, como a gente pode ver na tela ali pela linhazinha laranja. E isso ainda com necessidade de política fiscal e monetária restritiva por algum tempo no mundo como um todo, que deve pressionar ainda mais o preço do minério de ferro, que como a gente viu no começo do vídeo aqui, é uma parte bem relevante, dado ali aquela dinâmica de custo no curto prazo fixo, e o ganho, a margem aqui completamente definida pelo preço do minério. Como dito, eu tenho interesse, mas preciso de um preço consideravelmente mais baixo para entrar no ativo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa, opera como um detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise mais tarde. Valeu, galera!